Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, diversos são os relatos pela cidade a respeito de um estuprador que estaria agindo em nosso município, em diversos bairros. A população liga para a Nova TV, fala a respeito, informações chegam que ele é de pele negra, uma marca de um corte no rosto e ele espera as vítimas, não tem hora, dependente se é dia, se é noite ou madrugada, ele age à espreita atacando as vítimas. A gente então pede às autoridades no sentido de realizar um retrato falado desse estuprador, a fim de que possa facilitar a prisão do mesmo e tirá-lo de circulação. É importante explicitar através dessas imagens da Nova TV, quando se tem casos relacionados a crimes sexuais principalmente, as vítimas fazem um retrato falado. Daí o telespectador tem essas imagens, é normalmente a conduta que se tem, quando se depara com tais crimes. Diversos são os moradores que ligam para a Nova TV e também procuram a polícia, seja militar, seja civil. A gente então pede a essas instituições no sentido de que possa fazer um retrato falado desse criminoso, monstruoso, para que assim consiga capturá-lo. Porque a gente sabe que a ajuda da população colar o retrato falado dele pela cidade, divulgar pela imprensa, principalmente pela Nova TV, a gente não tem a menor dúvida que ele será capturado. A população cada vez mais se sente com medo, apavorada. A gente sabe que está chegando a ponto de que os boatos estão aumentando bastante, as lendas estão aumentando bastante, até porque a nossa cidade sofreu muito com os irmãos necrófilos que atacaram, principalmente na área de Rio Grande, na Janela das Andorinhas, fazendo diversas vítimas. A gente precisa sim de um retrato falado para que a população possa ajudar a polícia, principalmente, a capturar esse bandido. É bem verdade que esse bandido não tem o grau de periculosidade que tiveram os irmãos necrófilos, porque esses matavam as vítimas e depois praticavam estupro. Esse, ele ameaça a vítima com uma faca, leva para o meio do mato e ali pratica os atos sexuais. A população quer ajudar, seja de qual forma for, a população quer ajudar para colocar esse canalha atrás das graves. Que a lei de canalha é um doente, não há dúvida disso. Nós temos a testemunha A e a testemunha B, que não vão ser identificadas, As suas vozes também foram alteradas, para que a gente possa entender melhor o que a sociedade friburguense hoje espera e o seu sentimento em relação a esse canalha, a esse bandido que vem, infelizmente, agindo em nossa cidade. Ele está aparecendo aqui no morro, dizem que estão andando em vários lugares. Já falaram que ele está dormindo em casa abandonada na beira do rio e em casa abandonada aqui em cima. Quer dizer, a prefeitura teria que ter um jeito de demolir essas casas, porque está virando guarita de bandido, né, dessas pessoas. Aí eu queria ver se vocês tinham como fazer um retrato. Já falaram que ele é negro, tem uma cicatriz no rosto e estava de bermuda, tinha onda sujo. Falaram que ele é alto e todo parrodão. Aí eu queria que fizesse um retrato falado com essas vítimas, que já aconteceu com ele, que dizem que tem uma senhora no hospital, tem um rapaz que também levou facada, aquilo tudo, para fazer um retrato falado, para divulgar, para todo mundo da comunidade poder ajudar a política a pegar esse lance. Correu atrás de crianças na porta de escola e fez uma vítima à noite, de uma menina, do Rui Sanglardi. E já falaram que ele fez uma vítima perto da fábrica de Filó também, e tem uma senhora também que estava vindo para ir para a igreja. Ele tentou agarrar também na rua debaixo do Rui Sanglardi também. Ele estava agindo em Friburgo inteiro. E já teve vítima no Cordoeira, teve vítima na Praça da Furupa, perto da Filó. Já ele faz a vítima, a polícia chega e dá tempo dele fugir. Ele fez durante o dia com essa escola e durante a noite, onde ele não tem horário. Ameaça a pessoa com uma faca. E agora ele pegou do sexo feminino. Mas dizem que tem um rapaz que foi atingido com faca, que é homem, que está no hospital. Aí a gente não tem informação. A comunidade está com medo, né? Pedir as autoridades para poder, quanto mais rápido poder pegar esse bandido, essa pessoa, para a gente ter sossego, né? Porque a Friburgo é uma cidade que já está cheia de problemas. sobre a catástrofe, todo mundo está correndo atrás do seu prejuízo. E aparece uma pessoa assim de fora para poder, assim, chatear a gente, né? E tirar o nosso sossego. Friburgo é uma cidade que tem muitos anos que não houve um caso desse, né? E agora está a Tena, a gente não tem sossego mais, né? Aqui, faz o favor, porque eu trabalho de manhã, eu saio todos os dias, 15, 16 para trabalhar. Só que a gente está pegando onda agora com medo. A gente não está tendo mais paz aqui, mais em lugar nenhum, mais. Não é só a gente que está falando. Ó, você tem vários lugares, esse negócio está escondido. O pessoal tem medo de abrir a boca e falar. A gente tem que começar a comunidade, de se mostrar, falar as coisas, para poder ver se para tirar isso do lugar onde a gente está morando. Porque a gente não aguenta mais. Não, é porque eu estava trabalhando, eu estava dentro do ano, ainda escutei. Eu falei, se eu moro, eu não vou ensangar. Mas, assim, compartilhar a Friburgo, já era seis horas, eu não sei. Se informar quem é a pessoa que foi a vítima. E a gente só está escutando falar e está pedindo da gente se prevenir. Meu patrão mesmo estava me trazendo em casa, porque a gente estava sem ônibus, trazendo em casa, e a gente não andava em casa de pé. E a gente fala para vocês que não está, a gente está com medo, porque eu não estou nem saindo mais na rua, já está às seis horas, eu estou dentro da minha casa. Meus netos não estão nem dormindo mais. O medo da gente levar no colégio, voltar, eu estou pedindo a ver, em posto de colégio, para não deixar a criança ficar em posto de colégio, na beirada do portão, ficar dentro do portão, porque isso é uma coisa, é um terror. A gente já está tão sofrido que a gente passou por tanta coisa, agora vem um monte de saca para poder tirar o sustento da gente, para poder estar atrapalhando a vida dos filhos, da gente mesmo também. E a covardia que ele está fazendo, que está tendo doença, as pessoas que estão fazendo, as espalhaçadas, também é um bicho, isso aí é um monte. E a informação também, que ele está andando de moto e está andando de carro. Isso aí a gente quer, não tem certeza, entendeu? Mas eu vou ter que saber que, às vezes, ele está no lugar, a gente está falando, a pessoa pode estar até observando, entendeu? Então a gente está fazendo isso assim, escondido, para poder ficar mais perto da polícia poder chegar, para a gente poder saber, ter certeza e vigiar, né? Isso aí não sabe o modelo do carro, não. A gente está falando porque a gente está escutando a pessoa falar, está passando a você que a gente escuta falar, né? Dela Espectador, então ouviu as duas testemunhas. E agora, é um vídeo que ele está com qualidade distorcida, de um estuprador que atuava na região de São Paulo, em Botucatu. E o telespectador vai acompanhar essas imagens, como esses canalhas agem. E nesse caso, esse doente, esse estuprador, ele usava terno, inclusive, e atacava as vítimas. Vamos acompanhar essas imagens, o telespectador acompanha a senhora. Agora ele vai segui-la. Ele não traz qualquer suspeita, uma vez que, aparentemente, é uma pessoa do bem, bem vestido, bem trajado. Agora, atacou a vítima. Abraçou, ameaçando a vítima. Mas, para quem passa, vão pensar que é um casal de namorados. Assim, esses canalhas agem. Então, para finalizar, a gente pede às autoridades que façam um retrato falado desse canalha, desse bandido, a fim de que a população possa ajudar ainda mais a polícia para colocar atrás das grades esse canalha. Lembramos, então, ao telespectador, que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho